Boa tarde Maringá, eu sou Ligiana Ciola, mais uma vez ao vivo aqui com você, agora para falar de espiritualidade, de religiosidade, porque nós vamos apresentar a última obra do livro do pastor Jacó, Resistência e Estratégicas para Viver, as Estratégicas para Vencer Dias Maus. Nós vamos falar dessa obra do pastor Jacó, pastor Jacó é líder da Igreja Missionária Central de Maringá e vai nos contar um pouquinho da história de ter escrito esse livro e por que escreveu esse livro. Pastor Jacó já está presente e nós vamos começar esse nosso bate-papo com ele. Está aguardando, está chegando aqui, enquanto o pastor não chega, eu mostro novamente para você aqui, o livro do pastor. Olá, pastor, seja bem-vindo. Oi, Ligiana, boa tarde, Deus te abençoe, que bom poder encontrar você novamente, mesmo que virtual. É, agora com a pandemia é mais fácil a gente se encontrar virtualmente, online. É verdade, todo mundo recluso. É o momento, né, pastor? Isso. Então, o senhor apresentou, né, publicou o décimo terceiro livro, eu tenho algumas outras obras aqui, que eu até separei também, né, que o senhor é ativo na, ao escrever livros de autoajuda para a comunidade, não só da igreja do senhor, mas todos que buscam uma ajuda maior. Eu tenho aqui, ó, protegidos e vitoriosos. Vitorioso, é. Como é que a gente descobre a síndrome de Caim, como é que a atitude nossa se endemoniza e como Deus nos liberta disso, né? E agora, o décimo terceiro livro. Num momento tão difícil, o senhor escreveu esse livro, né, Resistência, as estratégias para vencer dias maus. Do que se trata esse livro, pastor? Então, eu estava na, durante essa pandemia, recluso, em virtude de um câncer que eu estou enfrentando, né, já há mais de um ano, ou perto de um ano. E, então, eu, devido ao vírus, a minha idade, eu tenho 62 para 63 anos, os médicos disseram, ó, fica recluso em casa. Eu sou um homem muito ativo, lidero uma igreja com mais de 5 mil pessoas, que é a Missionária Central de Maringá. Então, eu pensei, como é que, o que é que eu vou fazer nesse momento, né? Então, eu fui percebendo que Deus, durante essa pandemia, estava também me encorajando, estava me dando estratégias para vencer esse período de pandemia. Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Vou escrever um livro. Eu escrevi um livro, com capítulos curtos, que mostra como é que eu tenho passado essa pandemia e o que que as pessoas precisam fazer para se manter resistente e passar por esse furacão que sobrou sobre o mundo, né, essa pandemia mundial. Foi assim que nasceu resistência, as estratégias para vencer dias maus. estratégias para vencer dias maus, porque é muito fácil, né? Mesmo que a pessoa seja bastante apegada à fé, à igreja, a Deus, seja qual for a crença da pessoa, dela entrar numa depressão, dela ficar numa melancolia, nesse período que a gente é obrigado a ficar isolado, né? Então, o povo é isso, esse livro? Então, para você ver, um dos capítulos, um dos capítulos deste livro é sobre liderar a mente. Eu percebi que eu comecei a ver tanta, tanta reportagem negativa e você que faz parte do meio da comunicação sabe, né, que o povo do mundo, eles gostam mais de má notícia do que de boa notícia, né? E eu comecei a acompanhar tanto sobre aquela pandemia, eu comecei a ficar assim, como é que eu diria, pra baixo, negativista, aquela pegada mais tristonha e logo eu comecei a ver que se eu não tomasse cuidado em liderar a minha mente, eu iria adoecer a minha alma, eu iria me deprimir. Porque eu digo assim, olha, eu sofro de depressão, eu venço a depressão todo dia, quando ela bate na minha porta, cada manhã dizendo, não adianta, para, eu digo dar, é possível. Então, um dos capítulos que eu escrevo nesse livro é sobre liderar a mente, que você tem que selecionar aquilo que vai entrar na sua mente, que você propositadamente pode escolher o que pensar e onde focar o seu raciocínio. E eu comecei a ver que isso mudou, sabe, minha pegada durante a pandemia, foi mudando, como tem mudado também ao longo desse processo do meu tratamento, da minha investigação desse câncer e de como que eu devo me comportar. Então, um dos capítulos que eu mesmo destaco nesse livro é esse, sobre a liderança da mente, que a gente, se a gente não cuidar de liderar a mente, a gente adoece. Você não pode impedir que um pensamento chegue à sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça morada. Então, essa é uma coisa, uma estratégia que eu defendo nesse meu livro. E o que mais tem de interessante dentro desse livro, pastor? Eu também trabalho essa questão de você rever o seu plano de vida, porque uma das coisas que eu vejo terrível nos períodos de pandemia é que você se sente inadequado, como nós vamos sentindo. Quando chega uma enfermidade, chega um período negativo, a gente se sente inadequado. Então, eu comecei a ver que eu preciso também clarificar na minha mente quem eu sou, quem Deus diz que eu sou, quem de fato eu sou. E eu preciso me agarrar a essa identidade verdadeira. E falando não na questão de autoajuda, mas ajuda do alto, Deus ele clarifica, ele nos dá uma identidade muito clara de quem nós somos, o pai que nós temos, a capacidade desse pai, o que ele faz por nós. Então, essa é uma outra coisa, essa questão de você também definir perante, dentro de você e perante Deus, quem você é. Isso também é um dos assuntos que eu trabalho nesse meu livro, o Resistência. Esse aqui, muito legal a capa do livro, que o senhor colocou uma foto, usou a frase resistência, resistir porque dias melhores virão, né pastor? A gente tem que ter fé e acreditar que tudo isso vai passar, né? E uma das outras coisas, outra coisa que também que a pandemia faz, esses momentos difíceis faz, né? Você sabe disso, está enfrentando situações também, ele gera desânimo, querida, né? E uma pessoa que está desanimada com a pegada da desistência, então ela vai se tornando uma presa fácil da derrota, sabe? Então, eu também trabalho sobre essa questão da resistência, um outro assunto que eu julgo importante nesse livro e que eu também atendo, essa questão do lugar das circunstâncias. Porque quando a gente passa por um momento negativo, a gente acha que aquele momento não é circunstancial, ele é um momento que vai durar pro resto da vida, que a vida acabou, né? Então, a gente tem que olhar pra vida com um olhar assim, considerando um olhar circunstancial. Ou em outras palavras, não, não, calma, 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 já pode, tem que falar comigo todo dia. Não, não vai ser assim sempre, né? Tempestade, essa é uma coisa que eu queria dizer, sabe? Tempestade não dura o tempo todo. Tempestade tem durabilidade. O mundo não tem estrutura pra, Deus não fez o mundo pra aguentar tempestade por muito tempo. Deus também não nos fez pra aguentar tempestade por muito tempo. Então, nós temos que olhar pras contrariedades da vida, porque esse olhar é circunstancial. Calma, vai passar, ó, o céu vai brilhar de novo, você vai ver. Aí você tem que fazer um olhar retrospectivo, já quer você olhar no histórico da sua vida e ver lá no histórico da sua vida, pera lá, deixa eu ver os meus momentos difíceis. Todos aqueles momentos difíceis tinham uma coisa comum, qual era? Eu tava desistente. E tudo mudou quando? Quando eu comecei a olhar assim, não, Deus vai mudar isso, isso não vai durar o tempo todo. Um olhar circunstancial daquele momento também é benéfico. É a mesma coisa de você não ter um olhar circunstancial sobre conquista. Não é todo dia que você tá conquistando tudo, não é todo dia que você tá realizando um punhado de coisa, entendeu? Então, você tem que olhar também pra aqueles momentos da conquista como circunstancial, que eu tenho que continuar dando pesado, eu tenho que continuar trabalhando firme, eu tenho que continuar focado, porque é o circunstancial, os momentos da vida são circunstanciais. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Hoje eu tô talvez numa pior, mas amanhã eu posso estar numa melhor. Hoje eu tô melhor e se vier algo pior, eu já sei como enfrentar, porque eu já passei pelos outros momentos. E olhando a vida com um olhar circunstancial, esse também é um ponto muito importante que eu trabalho no livro. Muito importante. E o senhor lançou um livro no domingo, na igreja, né? Missionária, é, igreja missionária central de Marilhá. E quem tiver interesse em comprar o livro, o que que precisa fazer? Onde vai encontrar o livro do senhor, pastor? Então, esse livro, na verdade, eles só serão vendidos para os membros da igreja missionária. Eu já te explico. Os membros da nossa igreja, eles vão adquirir esses livros a preço de custo e nós vamos distribuir cem mil cópias na cidade de Maringá até o final do ano. Então, nós queremos entrar nos hospitais, nós queremos entrar nos laboratórios, toda a área de profissional de saúde, porque você sabe que os profissionais de saúde estão sofrendo, você sabe que o pessoal da comunicação também está sofrendo, você sabe que o nosso pessoal envolvido na política também está sofrendo. Tanto que ontem eu visitei o nosso prefeito Ulisses, infelizmente ele estava recluso, mas fui atendido pelo querido vice-prefeito Edson Escabora e eu vou entregar para todos os funcionários públicos e também para todos os vereadores, porque eu entendo que o momento de pandemia é um momento que é muito sofrido para quem está na liderança e também para líderes. Tive também a oportunidade de estar ontem com o Dom Severino, também entregando o meu livro e também falando com ele sobre essa campanha e hoje mesmo já começamos a distribuir em laboratórios, hospitais. Então, nós vamos distribuir 100 mil cópias desse livro para Maringá, porque eu acredito que Deus tem uma palavra de encorajamento desse livro para a nossa cidade, para Maringá e nós queremos botar isso na mão da população, pelo menos um livro, cada casa, para que eles leiam e entenda de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã e outras palavras é circunstancial, Deus vai nos dar vitória, vamos aguentar a fila. Tem que tem que encontrar dentro do coração de cada um essa força, não é pastor? Cada um tem uma força. Todo dia, sim, e todo dia, sabe o que é que Deus faz? Ele vem, bate na nossa porta e diz assim, a minha misericórdia, a minha bondade, ela se renovou, toma de novo, pega de novo, abusa da minha misericórdia, abusa da minha bondade. Se nós não pegarmos força de Deus a cada manhã, cada dia, nós não suportamos, querida, porque esse mundo é mal, as circunstâncias são terríveis, tem pessoas maldosas, tem pessoas má-intencionadas, nós sofremos essa pressão, a incredulidade, o mal, o inferno, pega pesado, bate na nossa mente o tempo todo, é só a gente olhar no espelho, né? Eu nessa pandemia já engordei muito quilos, puxa vida, tava olhando eu aqui perto de você, meu Deus, só tem cabeça nesse negócio, né? Olha, se nós, se nós não buscarmos força de Deus a cada dia, nós não aguentamos, nós não suportamos, Deus nos criou pra sermos dependentes dele, esse é um outro, outro crivo que eu coloco, você tem que se agarrar em Deus. Olha, você vê só, o que adianta? Você pode morar num apartamento lindo, maravilhoso, eu moro num lugar muito gostoso, né? Deus tem sido muito bom comigo, me tirou de extrema pobreza, me tem sido feito muitas bênçãos, mas nessa pandemia, o que que adiantou? Todo mundo ficou igual, todo mundo teve que ficar fechado, não fez sentido nenhum, dinheiro a mais, dinheiro a menos, não faz sentido nenhum, a única coisa que fez grande diferença é Deus, é Deus que faz essa diferença, a fé em Cristo, se você não investir na fé, quando não precisa dela, não vai ter sequer um pingo quando precisar, por isso eu acho que esse livro é um livro, é motivacional, é um livro que aponta as saídas pra Deus, é claro que não tem como esgotar o assunto, porque é uma leitura rápida, mas é um livro que eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus pra nossa cidade, a igreja missionária está em Maringá, para abençoar, encorajar Maringá, e nós queremos fazer isso como igreja. E falando de igreja, o senhor retomou com os cultos, tá funcionando tudo na normalidade, pra quem não conhece a igreja, vamos lembrar o endereço e os horários de culto, pastor? Não, a nossa igreja tem culto na quarta-feira, às 14 horas, agora, agora mesmo enquanto nós estamos aqui, está tendo um culto, o meu filho que é pastor e também psicólogo, ele está trabalhando alguns assuntos de encorajamento também, às 14 horas, todas as quartas-feiras, e não está presencial esse culto, esse culto é só online, é na Igreja Missionária TV, no YouTube, então esse é online. Na quinta-feira, às 19h55, nós temos culto presencial, e no domingo, às 10h e às 18h. Não está tudo normal, porque os decretos do nosso prefeito, ele limitou. Então, nós temos 30% apenas do auditório liberado, ainda nós não podemos trabalhar com as crianças das suas classes, mas nós já estamos com nossos cultos atendendo, há lugar para as pessoas que desejam estar ainda, ainda não lutou, e nós estamos com a esperança que vai passar logo isso, e nosso prefeito vai liberar um pouquinho mais de espaço durante a semana, para a gente poder atender, porque uma coisa que eu digo para você, sabe, um papel importante que o Fato Maringá está fazendo, e abrir esse espaço para a gente poder falar com os seguidores de vocês, os leitores de vocês, é de que a igreja, ela é um trabalho de primeira necessidade, as pessoas precisam ser encorajadas, elas precisam ser impulsionadas na vida, na espiritualidade, sabe, igrejas fechadas, é um malefício, é um malefício, eu vejo que o espírito do anticristo está treinando, vê como controla para fechar igreja, porque a igreja é importante, né, eu vejo os católicos precisando ter contato com os padres, e precisando ter contato com a missa, vejo os evangelhos da mesma forma, é muito importante isso, porque se Deus não for o primeiro da nossa vida, a gente não suporta, você sabe, na sua própria experiência é isso. Com certeza, pastor, muito obrigada, é sucesso aí nessa trajetória e nós vamos nos adaptando às normalidades, vamos dizer assim, né, momento difícil, mas que devagarzinho, tudo vai se enquadrando e achando a sua, o seu momento ideal, o momento é de muita cautela e respeitar tudo, porque nós estamos lutando com o inimigo que a gente não conhece ainda, que se chama coronavírus, né, então, ele é maior do momento. Nós não conhecemos mesmo o inimigo, é verdade, esse inimigo é desconhecido e invisível, mas tem uma coisa muito boa, eu e você conhecemos um Deus que pode mais do que, essa que é a coisa que coloca a gente no nível de superioridade, né, se você me permite, eu gostaria de deixar o telefone da igreja, para que as pessoas pudessem tirar mais informação sobre o livro, é o telefone quatro quatro trinta vinte e sete zero sete trinta e quatro, esse é o telefone trinta vinte e sete zero sete trinta e quatro, das oito até às cinco de cada dia, há lá um plantão, os pastores estão de plantão, se pessoas precisam de oração, nós temos plantão durante todo dia, as pessoas podem chegar lá, sempre terá alguém para orar, então, na Avenida Gaspar Ricardo, oitenta e oito, ali nas proximidades do PIG, é a nossa igreja missionária central e mais sete endereços em Maringá. E agora para a gente encerrar esse bate-papo, não poderia ser diferente, a gente pede aí uma mensagem de paz do senhor para os nossos seguidores e para tantas pessoas que são da tua igreja aí e que estão agradecendo a sua participação aqui com a gente. Queria dizer para você o seguinte, olha, você pode olhar para esse momento, no seguinte prisma, que Deus não está nem aí com você e que é um obstáculo, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma ou você pode olhar assim. Deus tem um propósito lindo da minha vida, ele criou, me criou, para viver não apenas neste mundo, mas também na eternidade. Todas as coisas que acontecem na minha vida, Deus faz que se encaixe para o bem daqueles que crê, então eu vou olhar para a vida como oportunidade. Veja, eu poderia ter ficado como um senhorzinho de idoso, que tem sido tão discriminado nesses últimos dias, trancado na minha casa. Escolhi olhar para esse momento como oportunidade. Se você é um empresário, se você é um vendedor, se você é um serviçal, seja qual for, olhe para essa epidemia procurando oportunidades. Deus está lhe dando oportunidades. Todo dia essa oportunidade abre diante de você e se você olhar para a crise como uma oportunidade, você vai sair na frente. Aqueles que creem em Cristo, ele dispara dentro da gente uma capacidade de ver além das circunstâncias, de ver além da tempestade, do turbilhão. Então, você pode ter certeza, Deus está interessado em mostrar essas oportunidades para você, se você estiver disposto a agir com uma nova pegada, com um novo ânimo e sempre com fé no nosso Deus poderoso. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E orando por você, orando por você, orando por seu trabalho, orando para sua irmã, orando por sua família, por sua casa e depois manda o seu endereço para que eu mande alguém levar o livro para você. Tá certo, pastor. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho e tudo aí o que o senhor tem feito pela sociedade de Maringá. Até mais. Até mais, querida. Deus abençoe. Amém. É sempre muito bom ter esses encontros de religiosidade aqui no Fato Maringá, porque a gente acredita também que esses são momentos importantes e por isso a gente abre espaço para igrejas evangélicas, igreja católica, Hare Krishna, para todas as entidades de espiritualidade e religiosidade presentes no nosso território. Eu agradeço bastante a sua participação aqui com a gente e nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Ligiane Ciola, de O Fato Maringá.